Olá, meu nome é Daniel Batista, esse aqui é o Som do Dão, o canal onde eu falo sobre música e faço música também. O vídeo de hoje é sobre Friday, esse grande sucesso da cantora Rebecca Black. Eu vou analisar essa canção sabendo que a Rebecca Black, muitos anos mais tarde, revisitou ela. Fez uma versão um pouco diferente e tal. Ela acolheu o meme que fizeram dela e ela fez uma outra coisa disso. Não é sempre que eu vou fazer meme em que crianças ou adolescentes estão envolvidos fazendo música, porque eu acho que isso é um tema que é muito vasto, muito complexo e nem sempre acaba bem. É uma história que às vezes é muito traumática para um adolescente, para uma criança. Então a memetização de Friday foi uma coisa que ela encarou como uma coisa boa, engraçada e tal, jocosa. A própria Rebecca Black. Um pouquinho de contexto, isso aqui é da Arc Music Factory que faliu depois, essa empresa sumiu. E ela fazia ali em 2011, 2010, alguns clipes de música de adolescentes, jovens, né, enfim. Levantados principalmente pelo sucesso absoluto que foi Friday, a Arc Music Factory ganhou muitas visualizações com os outros vídeos que eram geralmente de adolescentes mesmo, fazendo vídeo de dança e tal. Antes da era do TikTok, né, levantando debates muito grotescos a respeito do que seria a cultura pop para essas pessoas, né, para a população mais adolescente, mais jovem. Enfim, esse aqui é o clipe de Friday, da Rebecca Black. Vamos lá? Adoro Referência de música pop Por que que essa música tomou esse nível de hate nessa época, né? Essa é uma canção que, se não me engano, tá em C maior. Tem uma coisa sobre ser extremamente monotônica. A música tá na mesma nota, nos primeiros quatro compassos. 7 a.m., waking up in the morning. Aí a gente tá em... Isso gera uma repetição monótona mesmo. Uma repetição monótona. Porque a gente não pode, historicamente, começar uma melodia em que a nota tônica, ela é só a única nota que a gente tá cantando. Mas é o que acontece em Friday. Esse efeito do tom monotônico é uma coisa que é vista de maneira muito negativa pelas pessoas que fazem música, por que é isso? Você não precisa estar sempre na mesma nota, né? Não chega aqui a ser, por exemplo, um elemento pedal, por que não tem variação em lugar nenhum. A gente tá só na nota Si, cantando na voz, no acorde, na harmonia, no geral. Então a música, de um ponto de vista mais teórico, técnico, ela já começa meio monótona, né? Os primeiros cinco segundos dela, na voz, já são monótonos. Olha, finalmente, terceira nota. É tudo no mesmo Si. Ainda que ela se movimente um pouco, né? Ela ainda tá caindo de volta na mesma tônica. E o acorde continua sustentando essa mesma tônica também. O que acontece com isso é uma música que fica previsível, de certa forma. A gente já tá imaginando só de ouvir o primeiro verso, que a segunda estrofa de verso vai ser exatamente a mesma coisa. Outra questão. Qual o lugar que eu devo sentar? A música tá levantando essa pergunta filosófica, né? Em qual lugar que eu devo sentar? Porque tem tantos nesse carro aqui que tá chegando que eu não sei. Rebecca Black depois falou numa entrevista sobre como não se esperava o sucesso absoluto, né? Dessa canção e a memetização dele, né? Consequente. Primeiro foi muito mais odiada do que aceita, do que bem recebida, a canção de Rebecca Black. Mas muito mais tarde, porque ela também abraçou isso, a coisa virou um meme jocoso, uma coisa engraçada mesmo, né? A letra é extremamente fraca no sentido semântico, literário e tal, né? Ela tá na sexta-feira, hoje é um dia muito especial, ela vai sair com os amigos, no lugar da frente, no lugar de trás. E eu devo me decidir qual deve ser o lugar que eu vou sentar. Eu gosto muito dessa rítmica aqui, tá? Agora. Pô, isso eu acho muito legal, né? É quase uma key-outter aqui. Muito bonito que fica, né? Aqui a gente tá pensando também que a harmonia vai pra outros lugares. No refrão, a música realmente recebe alguns elementos novos, né? Alguns novos acordes. Friday, Friday. Também si maior, fá sustenido maior, sol sustenido menor, com sétimo ou não. E o famoso mi maior, que é o quarto grau dessa escala. Por causa do movimento harmônico e também da movimentação melódica, a música agora ganha uma nova cor, né? Caramba, agora a gente tá indo pra algum lugar. Evitar a monotonia é um dever de todo músico, toda musicista, né? A não ser que seja a ideia. Fun, fun, fun. É quase o mesmo fun de versão copiado e colado, né? Tá um sample. Fun, 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 fun. A lua. A lua parada ali. Ela tem uma boa voz. Gosto muito da voz dela, assim. Não acho ruim. Existe uma questão de que a música, como eu falei, é monotônica, mas ela não tem uma voz ruim, sabe? Recentemente, o Rebecca Black lançou alguns singles novos também. E coisas que, assim, eu acho que ficaram bem mais interessantes do que Friday. É claro que ela manteve isso aí no YouTube, né? Faz parte da fama que ela realmente recebeu. Mas eu até gostei de alguns dos lançamentos últimos, né? Que ela fez, assim. Não acho ela uma má musicista por causa disso, né? Não foi ela que escreveu essa canção, tampouco. Muito mais tarde, ela começou a aprender a fazer música, até produzir sozinha. E fez coisas muito legais, assim. Recomendo. O ar de Justin Bieber. O clipe do Justin Bieber, de 2009. Tem algumas, segundo as vozes, muito legais aqui, né? Ela faz, na voz principal. Friday, Friday. Tem uma outra que é... Friday, Friday. Então, tem uma... Existe uma certa arquitetura aqui das vozes que acompanham essa voz principal. Preste atenção nas vozes que não são a voz da Rebecca Black principal. Dá uma olhada. Excelente didática. Hoje é sexta-feira, sim. É muito bom, né? Tem uma coisa didática aqui. Tem uma coisa muito linda sobre ela falar que hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e domingo vem depois do sábado. Realmente, de um ponto de vista didático, né? Porque fica na cabeça a simplicidade desses versos. Poxa, pra quem tá começando a aprender inglês, por exemplo, isso aqui foi uma ótima pedida pra entender um pouquinho dos dias de semana, por exemplo, né? Tem um vocabulário extremamente simples e também por isso a coisa ficou mundial, né? Uma pessoa que entende um pouquinho de inglês consegue entender a mensagem dessa canção de maneira bastante tranquila. Pra além disso, tem um movimento melódico diferente aqui, né? É quase como se, por causa da descida melódica, ela tá meio triste, sabe? Eu não quero que esse fim de semana acabe, né? Isso aqui parece que é assim, um cara que nunca ouviu hip-hop, nunca ouviu rap, nunca esteve em contato com a cultura hip-hop, é chamado pra fazer uns versos no meio de uma música da Rebecca Black, sabe assim? E é isso, eu não tenho ideia de como é que isso vai acontecer, mas eu ouvi uma ou duas músicas e eu acho que eu sei como fazer isso. E aí ele monta essa estrutura de versos que é talvez a maneira mais pasteurizada possível de lançar uma rima, né? É estranho, né? A gente não tem o crédito desse rapper que tá com ela, a gente não sabe quem é ele, não tá em lugar nenhum. Talvez também porque esse era um dos produtores dessa companhia. Eu lembro de ver alguns versos desse rapper em alguns dos outros vídeos dessa companhia. Eu não sei se ele foi, por exemplo, processado por causa disso, né? Justamente pelo caráter de meme que tomaram algumas das canções que eles estavam produzindo. Se eu não me engano é isso, tá, gente? Depois eu posso até pesquisar pra saber se é realmente por aí. Felipe, se você puder também dar uma ajuda aí, tamo junto. Tem uma coisa aqui legal. A Baraka Black numa entrevista, ela disse que a maior dificuldade pra gravar esse clipe foi onde colocar as mãos. Se vocês pararem pra perceber, ela tá o tempo todo fazendo It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. É uma coisa que talvez passe despercebido, pra quem vê de primeira, né? Ela tem uma certa dificuldade, ela também é uma adolescente aqui, né? Uma certa dificuldade de onde colocar essas mãos, né? O que ela vai falar, né? A canção não foi ela quem escreveu, ela tá só cantando, né? Então tem uma questão mesmo de ela ainda não saber interpretar isso corporalmente, né? E se reflete de maneira quase que muito sutil num vídeo. Porque já tem uma coisa meio cafona, meio engraçada, né? Mas isso se potencializa com a Friday, Friday, gotta get down. Você não vê ela se mexendo, né? Nesse sentido. Fun, 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 fun. Tem outra coisa aqui também. O refrão, ele termina com uma parada muito maneira, né? Tipo, everybody's looking forward to the weekend. Fá sustenido, dó sustenido. Ela altera essa métrica, né? Everybody's looking forward to the weekend. To the weekend. Alteram-se as notas finais, pra você finalizar de fato o refrão. E altera-se a métrica também. É um tipo de costura melódica muito usado pra causar variação no motivo da canção, né? Que no caso é... E o último. Encerra sendo uma cadência perfeita, autêntica, né? A gente vai do fá sustenido pro si maior. Enfim, galera. Esse foi o vídeo sobre Friday, da Rebecca Black. Repito o que eu disse antes. É bom dar uma olhada no trabalho que ela tá fazendo agora. Ela tá fazendo um pop alternativo, diferente. E eu gosto bastante desse pop também que ela tá criando agora. E se você gostou, comenta aqui embaixo. Me deixa sabendo que isso aqui tá funcionando, por favor. E eu te vejo nos próximos vídeos. Tamo junto. E até semana que vem. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Carta